Gente, achei uma mulher com uma menina, e vou seguir elas. Vou pegar o binóculo. Elas estão ali. Gente, acho que vou copiar a mulher. Já dei uma olhada na skin da mulher, e agora vou copiar. Cadê elas, meu Deus? Elas estão no quarto. O que será que elas estão falando? Não entendi nada. Eu acho que ela disse que amanhã uma menina vai para a escola. Sei lá, gente, não entendi. Gente, agora elas estão aqui embaixo. Elas vão no supermercado. Vou seguir elas. Acelerei essa parte, porque elas ficaram enrolando para ir para o mercado, e resolveram comprar sorvete. Finalmente elas estão indo para o mercado. Agora vou seguir elas. Meu Deus! Elas foram por esse caminho. Um carro capotado no meio da rua. Meu Deus! Esse povo do Brookhaven não sabe dirigir. Elas já estão no mercado. Ali, gente. Elas já saíram do mercado. Já vou ficar aqui esperando elas. Gente, elas estão demorando, então vou ver o chat. Ela perguntou para a filha dela se ela queria roupa. Então elas estão na loja de roupa. Achei ela se a mulher trocou a roupa. Achei ela se a mulher trocou a roupa. Vou tentar colocar a roupa que ela está usando. Acho que elas estão indo embora. A figente que ódio elas vão tomar sorvete. A figente que ódio elas vão tomar sorvete. Finalmente elas chegaram. A mulher está adotando mais uma filha. Gente, ela me descobriu o socorro. Vou lá embaixo antes dela para as filhas dela acharem que eu sou ela e ela é uma cópia. Ela está ali. E eu fui banida. Já era de se esperar, né? Gente, esse vídeo ficou longo demais, então vou fazer parte 2. Deixem o like e se inscrevam se forem novos no canal. Tchau, gente. Tchau, gente.